Boa noite, nós vamos fazer uma apresentação hoje, na realidade é um compacto, por causa da questão do tempo, mas esse compacto é o principal do arquivo que nós temos, que nós encontramos em Portugal, foi gravado, como vocês já perceberam aí, no dia 3 de junho de 1955, é um arquivo realmente valoroso, não precisa provar, mas que o Chico é o maior mesmo da história humana, mas é uma história de amor, de renúncia e de indignidade, como somente a de Chico. Foi gravado porque o Evangelho permitiu que não, ele não permitia que gravasse. Vamos ouvir agora as mensagens que foram pelo Médio Chico Xavier, psicografadas. Vou ler a primeira mensagem. Isidoro querido, estamos juntos. Nossa viagem ao Brasil é a realização de um grande sonho. Romaria de almas ao encontro de corações. Mãos que se estendem, destinos que se entrelaçam. Este é o nosso caminho. Permuta, entendimento, cooperação. Nossa doutrina é doce estrela a guiar-nos. Lá e cá temos problemas e sombras. Cá e lá, porém, dispomos da mesma luz. No entanto, para espalhar-lhe a claridade e o calor, é preciso lutar sem esmorecer. Não apenas teorizar, nem apenas agir, ser e fazer, crer e edificar, ideal e ação, pensamento e dinamismo. O precioso sermão da virtude, com o esquecimento dos famintos que nos batem à porta, é insulto à bondade. Estômago recalcado, com menospreza ao estudo, é o elogio da ignorância. Espiritismo é nossa bandeira libertadora, caridade e educação. Em toda parte, o trabalho do Cristo clama por nós. E a tarefa mais alta é a de nossa própria reforma, para dar do que recebemos. Melhorar o que é humano, para refletir o que é divino. Almas emparedadas nas trevas, geram espinheiros do sofrimento e do crime. É preciso fazer luz, sempre mais luz, para que as algemas se rompam. Clarear as consciências é sarar as feridas. Isidoro avança com destemor. Nosso lema é nunca parar, só se vence lutando. Suor na charrua e esperança no alto. Minuto perdido, atraso irremediável. Não temas. Quando o Espírito se ergue à boa vontade, o auxílio aparece. Irmãos de todos, estejamos com todos. Trabalhemos, observemos e sirvamos. Sobretudo amemos, como Jesus nos ensinou. Hoje, aqui, amanhã na eternidade. Isto equivale dizer, juntos em Deus para sempre. Tua Lia. Destinado Maria Gonçalves Duarte Santo. Eu vejo aqui muitos amigos espirituais que o nosso diretor Emmanuel afirma que todos estimariam comunicar-se com o nosso querido visitante, mas trazem a ele abraços, carinhos e saudações. Orando por todos nós, como que dando as mãos em torno de nossa reunião, fortalecendo-nos o bom ânimo. Vejo Dona Maria abraçando o comandante Isidoro. Ela está vestindo uma roupa escura, um vestido de uma fazenda escura, com umas ramagens entre rosa e o vermelho, e umas mangas amplas, mas curtas. Está muito satisfeita, muito sorridente, e dizendo que ela está acompanhando ao comandante Isidoro, na viagem dele pelo Brasil, pede a ele que cumprimente por ela as afeições queridas, das quais ela pronuncia o nome de Raquel, Gena, Álvaro, que eu não sei quem seja. Pelo que o senhor sabe. Agora chegou um senhor, ele tem uma fisionomia como coisa que ele tem um rosto, vamos dizer, sério demais. Alguém diz, ele parece um lobo do mar. Ele diz assim, diz ao nosso Isidoro que é o Noronha, um velhino, dos olhos doces, mas de rosto parecendo atormentado. É, falando com o comandante que agora sim, que ele agora se sentia feliz, que tinha pago os débitos dele até o último seitio, graças a Deus. Que ele se sentia feliz por perder tudo na terra para ganhar alguma coisa. Falou que o senhor compreenderia. Muito bem. Falou assim, meu amigo, eu já estava fatigado do excesso de podridão. Muito bem, está certo. É. É. Eu lhe vi pensamentos amorosos. É. Falou que tem recebido sempre. Agora aparece um senhor, tem umas bochechas, um rosto claro, umas bochechas pronunciadas, os olhos muito vivos. Ele é calvo e tem sobrancelhas escuras. Falou que eu dissesse ao senhor que era o major, Zuzarte. Ele tem na mão umas cartas, dizendo assim, falando assim, dizendo que lamenta não ter ouvido os conselhos do senhor. que ele devia ter ouvido o senhor por ocasião de umas cartas que ele recebeu, acho que muito ferinas, porque em espiritismo não há exoneração, há deserção. que ele sente não ter aproveitado bem a oportunidade dele, diz ele junto à federação, que o senhor sabe de que se trata. Sim, sim. Ele foi um bem intencionado. É. Porque é Eurico de Castro, Zuzarte. É. Tem um rosto cheio, parecendo umas bochechas. Eu lamento que ele tivesse partido antes de realizar a grande obra que ele desejava fazer na federação. Ele diz que foi que ele não soube superar a própria impaciência e a própria inconformação diante de certos aspectos da luta, que ele podia ter feito mais se ele houvesse contornado os problemas, embora soubesse que a dificuldade era quase insuperável. que o senhor sabe de que é que se trata. Muito bem. Agora tem um senhor também calvo, calvo do rosto comprido também, idoso. Ele falasse com o senhor que é José Augusto. Agora ele sorri e diz assim, é o Rosa. Ah, o Fortorosa. É. 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 O José Augusto foi meu colaborador e meu grande amigo. É. Falando com o senhor que precisamos reunir os corações em Portugal em torno da doutrina espírita como restauradora do evangelho do Cristo. Que não é desprezar a parte cultural do espiritismo, mas é erguer os corações. Que temos necessidade desta unificação do pensamento espírita dentro do evangelho no mundo de língua portuguesa. que é um ideal dos espíritos que se interessa, que a quem se incumbe o progresso espiritual das pátrias e com identidade na mesma língua. Que isso é de muita importância. E que nesta hora, que está reservada ao senhor e ao grupo que está com o senhor, este serviço. Que é preciso trabalhar muito. Trabalhar sem esmorecer. Então diz a Dona Maria, isso é como uma pessoa que está de pá na eira. Que não pode haver lugar a descanso. Que a ideia exige isso. Que esse tem sido o sacrifício de Isidoro. Sacrifício que Deus há de nos permitir que ele possa conduzir vitoriosamente até o fim. Ela está conversando com todos, está muito satisfeita. Está dizendo ao senhor Isidoro que hoje ela está vendo a luta humana assim como ela via a praia. Diz ela assim, do tempo em que nós víamos o mar lá da ponta. Não sei que ponta. Sagres. É, Sagres. Vejo ela passeando numa praia, ela falando, Murtinhal. Que agora ela vê tudo descortinado, como se via naquele tempo. É que ela está muito feliz. Porque o ideal dela ainda é, acima de tudo, é a revista e é o trabalho espírita, cristão, que vem se realizando. Agora por trás apareceu um coração cheio de luz, irradiando muita luz. E ela disse assim, ela disse que falasse com o senhor, que não era um coração que eu estava vendo. Que eu estou vendo uma entidade que se chama Luz e Amor. É, Luz e Amor é. Que esse espírito veio com esta legião e agora tem perto dela um velhinho. O velhinho sorri. Ela e o velhinho estão iluminados pelo espírito, que tem a forma de um coração irradiando luz. Com coisa que ele bate, ele tem um movimento de pancada do coração, mas cada pancada do coração jorra luz sobre nós. Então ela diz que o velhinho é o, acho que é rapper, né? Réper, né? Répercian. É, Répercian. Que está com ela. Dizendo que ele tem sido o grande companheiro, o grande incentivador do trabalho. Agora apareceu um homem tristônio. É velhinho também. Tem uma barba parecendo assim bem feita. Uma barba muito trabalhada. Um begode também, parecendo muito cultivado. Mas parece que ele tem uma ferida, um corte na veia. Tem um corte na veia. Ela disse assim, ela falou assim, Isidoro, lembras-te? Assim, é o nosso doutor Ramírez. Esse está tristônio. Não está amparado, mas... Ele falou que a impressão que ele levou da terra, que ele tinha receio, é que ele tinha receio de acordar debaixo da terra. Isto é fantástico. Que cristalizou a ideia. Isto é fantástico. De facto, o doutor Batista Ramírez, meu grande amigo, por várias vezes me pediu, Isidoro, quando eu morrer, peço que me corte as carótidas, porque eu não tenho confiança nem em minha mulher, nem no meu filho. Isto é fantástico. O Chico Xavier tem visto e ouvido uma coisa que só eu não sabia no mundo. É porque ele está com a veia cortada. Diz ela que ele pensou tanto nisso, que o perispírito dele está como que cortado. Que eles estão tratando. Eu falo assim, Isidoro, sabes que hoje eu me consagro à tarefa das curas. E temos cooperado para que o doutor Ramírez se esqueça dessa cristalização mental. Ele tomou o tamanho horror da libertação, que apesar da vasta cultura de que ele é portador, ele ainda se ressente, mas que está melhor. Eu já vou saber o que é que ela diria sobre Raquel, que é minha mulher agora. Sim. E o que ela está dizendo? Está dizendo que é uma companheira ideal. Que está muito feliz. Ele quer que repita o nome para ela poder ver que se refere a Raquel. Ela diz que está muito satisfeita com Raquel. Que ela é uma companheira ideal. Que é a estrela que ambos precisavam para prosseguirem vencendo as sombras. A caminho do reencontro de todos no grande lar da eterna luz, diz ela. Que para ela é uma companheira e uma filha querida ao mesmo tempo. Diz ela assim, como a Gêna. É, Maria Eugênia. Agora vejo entrar uma senhora idosa. Tem dois amigos junto dela. Ela disse que é a Amália Domingos Soler. E vem pedir ao comandante para reacender a flama do ideal espírita. No espírito dos companheiros espanhóis. Junto dela tem um senhor, dois amigos. Um dá o nome de Eudaldo. E o outro de Luiz. Que eram antigos companheiros dela em Barcelona. Que confrange o espírito dela. Não a dificuldade. Mas, por vezes, o desânimo. Porque o embaraço é desafio à luta. Mas que o desalento não se justificam. Moral é como a nuvem no céu. Chega e passa. Às vezes com tempestade. Entretanto, passa sempre. E que só a luz é o estado de eternidade da vida. E que, por isso, o espírita tem a obrigação de crer na luz. E na vitória da luz. Ainda mesmo que a noite se prolongue um pouco mais. E que ela pede ao comandante que ajude com a sua palavra aos companheiros da Espanha. Para que eles não desfaleçam. E nem percam as sementes do trabalho tão rico. De que eles são depositários há quase um século. Eu desejo fazer uma pergunta à Lia. Quando partiu, ela tinha alguma coisa para me dizer. Uma coisa muito importante. Mas não conseguiu dizer. Em virtude de cair no colapso. E agora, através do Chico Xavier, eu gostaria de ouvir uma palavra sobre o assunto. Ela sorri e diz. Isidoro. Eu guardava a certeza de minha desencarnação. Não obstante essa certeza. Estar envolta em nebulosidade. Porque o meu desejo de mulher seria ficar ao teu lado. Enquanto, recorda-te de que eu te disse. Isto é o fim. Entre a certeza de partir e o anseio de permanecer. Anelava rogar-te para que não ficasse sozinho. Temia a solidão em torno de tua alma extremamente afetiva. Não pude, porém, abordar este assunto. Não apenas em razão do colapso. Mas pela delicadeza que a minha recomendação poderia envolver numa hora tão grave. Sinto-me, porém, atualmente, tranquila e satisfeita. Porque não mais te vejo só. Agora ela tem nas mãos uma flor e dá ao Senhor. A flor está cheia de luz. Diz a ela que é uma flor que o Senhor deu a ela no último instante em que se reviram na terra. Diz ela assim. Foi o último adeus que não podia ser pronunciado com a boca. Aí eu vejo uma urna aberta. Vejo uma urna aberta e o Senhor colocando uma flor. A flor eu não posso distinguir porque ela está cheia de luz. Não sei se é uma saudade, se é uma rosa. Uma rosa. É. Foi uma rosa. Uma rosa que eu depositei na urna. É. Falou que ela estava um pouco tonta, entontecida. Mas que o pensamento do Senhor tinha para ela uma voz, uma voz alta, ressoante, que os ouvidos dela pareciam alargados. E que ela queria dizer, Isidoro, não fique sozinho. Isidoro, não fique sozinho. Mas que com a prece e com a ajuda desse Espírito que dá o nome de luz e amor. E do ré persian. Que todas as dificuldades foram aplanadas. E que a tranquilidade do homem foi reconstituída. E que hoje ela está feliz. Que ela e o Senhor estão num enlace de almas. Que é um casamento de corações. É o amor que se estendeu. Que isto sim é a felicidade. Porque quando o amor aprende a multiplicar-se, a felicidade morredora aparece. E fica para sempre. 3 de junho de 1955. Nesta rumagem a Pedro Leopoldo, eu vi derramar lágrimas vativas. E quando os olhos choram, que haja um coração que as saibas receber. Eu vim aqui elevar mais alto em mundo o lábaro da fé. Vim fortificar-me. E as vozes do além. Que são como estrelas calentes. No céu que dobrou-se da nossa vida. Podem e devem abrir os novos caminhos. Caminhos de luz. Caminhos de trabalho. Em que as realizações se vejam melhor. Em que os esforços se ablumem. E em que as ideias se transfigurem. Foi a rumagem da saudade. O que ouvi foi igual ao que passei. Vida fugaz. Vida que se esvai. Vida folha que o vento leva. Mas a sua recordação fica nas almas. A vibrar eternamente. Enquanto. Livrar o espírito. Por isso. Eu agradeço. A esse espírito luminoso. Que trabalhou ao meu lado. Que me impulsionou. Que me encorajou. E como ela dizia. Mais me continua ajudando ainda. Do outro lado. Do que deste. É que hoje. As suas possibilidades. São maiores. A sua asa voa mais alto. E por isso. A sua trajetória. É maior. Tem maior amplitude. Eu. Ergue. O meu pensamento ao bom Deus. Pedindo. Todas as bênçãos. Para Chico Xavier. O missionário. Da revelação nova. Aquele. Cujo pensamento. E cuja obra. Vai correndo o mundo. Agitando as almas. Convidando a todos. Para o festim da espiritualidade. Isto é a vida nova. Amigos. Isto é a vida istoante. A vida. Que os espiritistas devem viver. Para apalhar novos caminhos. Para erguer novos monumentos. De caridade. Deus. Nos proteja a todos. E que eu possa prosseguir. Na minha viagem. É. Mas deixa eu fazer um resumo. E o desejo dele. Ele. Vinha ao Brasil. Ele. A esposa. A médica. Ela era a médica. A fundadora do centro. E da revista. A revista. Eles. Vem. Vão demorar 10 anos. Em 49. No natal de 49. Ela fica doente. E no dia 4 de janeiro. Ela desencarna. O Isidoro. Pega o chão. Eles. A revista tinha mais assinantes. No Brasil. Porque era de um nível intelectual. Muito alto. Então. Se você pensa. Nas principais personalidades. Inteligentes. Do Brasil. Essas pessoas. Faziam. Assinatura. Da revista. E também. Escreviam. Na revista. O Isidoro. Ele. Com a esposa. Queria vir ao Brasil. Mas era de carro. Cinco. Dois anos. Depois. Ele. Casa-se. Novamente. Dois anos. Com a Raquel. Cinco anos. Depois. Ele. Vem ao Brasil. Com a ajuda. Dos brasileiros. Pega o navio. Vem até Salvador. Vem ao Rio. Traz o gravador. Que era a tecnologia da época. 1955. Vai até Pedro Pouca. Onde. Encontra o Chico. Tira a fotografia. Com o Chico. As pessoas. Do Iterói. Do Belo Horizonte. E do Rio de Janeiro. Que o ajudaram. A vir ao Brasil. Vão. Com o medo. Uma caravana. Era um domingo. Chico. Não trabalhava. Mediunicamente. Para o povo. No domingo. Mas o Emmanuel. Autorizou o Chico. A receber a caravana. E mais ainda. Autoriza. Fazer uma sessão. Mediúnica. E essa sessão. Mediúnica. Emanuel. Permite a gravação dela. É uma gravação. Cinquenta e cinco minutos. Que. Para estando. Dá duas horas. Mas aqui. Eu trouxe. Vinte e cinco minutos. Os principais. Itens. Não. Os principais. Infelizmente. Que vocês. Não estão ouvindo. Mas eu estou fazendo. Esse resumo. Dona Lia. Vem. Da primeira mensagem. Aí. Começa. O desfile dos espíritos. De vinte e dois espíritos. Amigos do casal. De brasileiros. E. Portugueses. O Chico. Vai relatando. Dando o nome dele. O que eles faziam. Como é a roupa. Como é o picote. Como é. Ou seja. Chico. Escreve. O que que ele fazia. Qual era a profissão. E o. Luiz Idolo. Gravando isso. Ele fica maluco. Né. Ele chega a pegar o microfone. Enfim. Aí. Tem. Tem espíritos. Que. Vem. As carônicas. Portadas. O Chico. Percebe isso. E fala. Olha. Tem agora. Senhor fulano de tal. Está aqui. Com as carônicas. Contadas. E dizendo. Senhor Idolo. Está dizendo. Que ele veio. Que o senhor. Ele fez um pedido. Para o senhor. Olha o pedido dele. Que o Idolo. Quando ele corresse. O Idolo. Cortasse as carônicas dele. Porque ele tinha medo. De ser enterrado vivo. E só. Só o Idolo. No mundo sabia daquilo. Então. São várias revelações. E aí. Vai desfilando os espíritos. Vai desfilando. A dona Lia. Narrando. O Chico. Recebendo as mensagens dela. E tem uma hora. Que o Idolo. Pergunta. Chico. Pergunta. Para Lia. O que. O que. Ela acha. Da minha mulher. Agora. Porque. Ele casou. Dois anos depois. Com a Raquel. Aí. Ela. Faz. Muita elogio. A Raquel. Ela. Diz. Que é o outro. Que é um anjo. Querido. Na família. Tal. E a gente. Percebe. No final. Porque. Ele sofreu. Muito. Mas. Muito. Com a morte dela. E a gente. Percebe. Que quem arrumou a Raquel. Para o Idolo. Parar de sofrer. Foi a Lia. Está bem claro isso. O Chico. Ele viaja. No tempo. E no espaço. Ele vê o velório. Da dona Lia. Ele vê o Idolo. Colocando. Flores. No caixão dela. E narrando. A mulher. Que ia morrer. Fazia 5 anos. Quando ela. Fica doente. Ela. Vai passear. Na praia. Na cidadezinha dela. Para poder. Ali. No. No. Ano novo. De 49. Para 50. O Chico. Vê. Ela. Passeando. Na praia. O nar. Da detalhes. Da mulher. Que havia morrido. Há 5 anos. Então. É um arquivo. Único. No mundo. Não existe igual. É uma pena. Que justamente. Aqui. Não deu certo. Porque. Eu já fiz essa palestra. Em mais de 50 locais. Ela está disponível. Na internet. Vamos deixar aqui. Para colocar na internet. Ainda hoje. Quem quiser ouvir. Mas é um compacto. Porque ela é muito mais longa. Mas é o principal. É essa daqui. Então. Tem cenas. Que você. A gente viaja. No tempo. No espaço. Com o Chico. Também. Então. No final. É muito bonito. Porque ele faz. Uma declaração de amor. Muito linda. Para a língua. Dando todos os detalhes. Agradecendo a Jesus. Por ter. Aquele espírito. Convido com ele. Enfim. É a primeira vez. Que eu. Que isso acontece. Então. Incrível. Que pareça. É. 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 Não é verdade. Eu vou. Do dia oito. De julho. Nós vamos. Colocar. Na íntegra. No meu Facebook. Se vocês quiserem. Pra colocar também. Na íntegra. Tem. Esse material. Ele dá uma tese. De doutora. Ele é. A Pura Filosofia Espírita. Ligado com a religião Onde Jesus está na frente de tudo Dona Maria é do espírito Evoluído O Repercian Que é o risco individual dela Eu comprei 79 exemplares Da revista Em Portugal Então eu fiz uma pesquisa É uma É um grande Eu vi essas histórias E isso foi gravado Um gravador da época Melhor do que a cassete Não sei se vocês sabem Mas aquele gravador que lavava melhor Ele fica a cassete Nós melhoramos Ficou perfeito Melhor do que CD e DVD Mas infelizmente aqui não deu certo Eu peço mil perdões novamente Dona Dena Faz 10 anos que eu vi aqui E agora 10 anos depois Mas olha Esse aparelhinho aqui Substitui aquele lá Só isso Isso aqui Microfone Essas duas caixas Pensa nisso Porque não combinou uma coisa com a outra E além disso Eu trouxe o projetor Lá da nossa casa Que lá Como aqui Ele estica de cabeça para baixo Estão tirando lá Mas não Não modificamos Deu tudo errado Eu faço Vou ser bom do mal do que o senhor Mas vai agora Se você for primoroso Para as situações É bom É bom porque acusa A curiosidade De todos Não é? É Dona Lia Luiz e Doro Eu tenho muitas renovações Com o Chico Xavier Mas nada Eu não estou exagerando Eu sou um fanático religioso Sou um pesquisador Isso aqui É tão importante Quanto pinga fogo Por quê? Porque ele vai narrando Parece que os espíritos vão chegando E tem mais Tem uma cena Que é linda Porque o guia espiritual Do centro espírito Da Dona Lia Ele É um coração E aquele coração Jorra luz E na hora que ele pulsa E o Chico vai narrando Na hora que ele pulsa Ele fala assim Jorra luz sobre nós Que é o que acontece Na casa espírita Na hora do passo É lindo É maravilhoso Gente Boa paz Boa concentração Mestre amado Ouvindo e vendo O que possível foi Nós sentimos A responsabilidade De ter visto Conhecido E sentido De perto Este espírito Grandioso Que o mundo espiritual Nos mandou Ao Brasil Senhor É agora De joelhos Que nós os pedimos Para que nós Nós brasileiros Possamos ter A responsabilidade De sentir Quanto foi precioso Tê-lo aqui no Brasil E quanto ele amava A nossa terra Senhor Nós agradecemos A este espírito E rogamos Que o mundo maior Possa nos fazer Sempre Credores Desta dádiva Senhor Jesus Se conosco Em nossa jornada Para que o espiritismo No Brasil Possa crescer E tornar Os brasileiros Mais espíritas Mais convictos Do que o evangelho De Jesus É que nos leva A imortalidade Da alma Senhor Jesus Se conosco Em nossa jornada Hoje Agora Destao Destao Obrigado.